Olá, concurseiro! Muito obrigado por assistir. Aqui é o professor Anselmo com você. Na aula de hoje, nós vamos ver a notação de somatório, vamos ver algumas propriedades de somatório e vamos resolver uma questão de concurso. Bem, você deve estar muito familiarizado com a seguinte notação. Dados x1, x2, x3 até xn, frequentemente um n finito, denotado aqui dessa maneira, você está acostumado com essa notação, a notação de somatórios. Nós temos aqui uma variável x com um índice i, que varia do i igual a 1 até n. Essa notação é muito comum em estatística. Também é possível aparecer o n tendendo a infinito. Essa noção de tendendo a infinito nós trazemos lá da matemática. Temos, então, aqui o índice i, o mesmo índice i, frequentemente i é tomado de 1 até um número muito grande, infinito. Essa noção nos remete à ideia de limite. Bem, a notação de somatório com n igual a um número finito, nós temos que essa notação é exatamente a soma de x1 mais x2 até o enésimo termo observado. Em estatística, frequentemente, nós tomamos aí uma amostra de tamanho n. A expressão amostra de tamanho n é muito comum em estatística. Em matemática, se nós queremos, por exemplo, a soma dos quadrados dos 20 primeiros inteiros positivos, nós escrevemos dessa maneira. Temos aqui o primeiro termo, que é o 1. O 2 elevado ao quadrado, mais o 3 elevado ao quadrado, até o vigésimo termo elevado ao quadrado. Temos aí a soma dos quadrados dos 20 primeiros inteiros positivos e a notação de somatório pode ser escrita dessa maneira. Veja aí que temos o somatório de i ao quadrado com i variando de 1 até 20. No contexto da estatística, sempre buscamos uma amostra de tamanho n com n pequeno, muito inferior ao infinito. Bem, essa notação aqui, x1 mais x2 mais x3 até xn, frequentemente usada em estatística, com letras maiúsculas, indicam exatamente uma variável aleatória. Portanto, escrevemos aqui dessa forma também, com i variando de 1 até n, e temos aí n elementos. Ora, é importante nós vermos algumas propriedades do somatório que nos ajudam a resolver algumas questões de estatística. Vamos ver aqui a primeira propriedade envolvendo a soma de xi mais yi, novamente i variando de 1 até n. Então, essa soma escrita dessa forma aqui pode ser separada em duas parcelas, onde a primeira parcela é o somatório de xi, e a segunda parcela, o somatório de yi. Por simplicidade, nessa aula, nós vamos abordar sempre esse i variando de 1 até n, e não vamos misturar índices i e j. Bem, para demonstrar essa propriedade do somatório, veja que somando xi mais yi, temos n parcelas da seguinte forma, x₁ mais y₁, a segunda parcela será x₂ mais y₂, e assim sucessivamente, xₙ mais yₙ. nós podemos agora, então, agrupar essa soma aqui nos termos xi e nos termos yi para ter a seguinte expressão. Temos, então, x₁ mais y₁ até xₙ, e a segunda parcela pode ser escrita dessa forma, y₁ mais y₂ até yₙ. Veja que cada uma dessas parcelas maiores aqui formam exatamente o somatório de xi e o somatório de yi. Portanto, nós demonstramos aqui essa primeira propriedade do somatório, uma propriedade aditiva. Uma segunda propriedade comumente utilizada em estatística é a que toma o somatório de cada observação xi multiplicada por uma constante k. Essa propriedade, então, terá o seguinte resultado. Ora, nós temos, então, que o somatório de uma observação xi multiplicada por uma constante k, essa constante k pode, então, sair do somatório tal como está escrito aqui. Ficamos, então, que o somatório de kxi é igual a k vezes o somatório de xi. Para demonstrar essa propriedade, procedemos da seguinte maneira, de modo muito semelhante ao que fizemos anteriormente. Temos aqui k vezes x₁ mais k vezes x₂ mais, assim sucessivamente, k vezes xₙ. Note que esse valor aqui, o k em cada parcela, pode ser colocado em evidência dessa forma. Temos aqui, então, exatamente k multiplicado pela soma de cada xi. Obviamente, esse resultado será k que multiplica o somatório de xi. Uma última propriedade na aula de hoje. Veremos aqui o somatório de uma constante k. Note que aqui temos uma particularidade. Não temos o índice i nesse somatório. Portanto, aplicamos da mesma forma a ideia do somatório. Esse somatório de uma constante k será exatamente n vezes essa constante k. Para demonstrar isso, veja que somatório de k, sem mencionar o índice i, é exatamente igual k mais k e assim sucessivamente, considerando que nessa soma nós teremos n parcelas iguais a k. Portanto, esse resultado é trivial. O somatório de uma constante k é exatamente n vezes k, onde esse n é a variação dos índices aqui, nesse caso aqui, de 1 até n. Nós vamos ver agora uma questão que caiu aí no concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná, edital 2 de 2007, concurso recente, e o enunciado trazia lá um conjunto de dados que era composto por 7, 8, 5, 1, 9 e 8. Portanto, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 observações. E dizia o seguinte, somando o valor da constante 7, a média aritmética desses elementos fica acrescida de, e nós temos aqui as opções. Vamos, então, à resolução desse exercício, e veja que genericamente, se nós temos n observações, x1, x2 até xn, quando somamos todas essas observações e dividimos elas pelo número de observações, nós temos exatamente a média aritmética, comumente conhecida do concurseiro. Bom, somando-se uma constante k a cada observação, o que teremos será exatamente essa sequência aqui, x1 mais k, x2 mais k, até xn mais k. A nova média será dada, então, por x linha, x barra linha, né? Será exatamente o quê? O somatório de x i mais k dividido aí pelo número de observações n. Pela definição do somatório que nós vimos no primeiro item, vamos repetir aqui esse 1 sobre n e vamos exatamente trabalhar essa expressão. Veja que, pelas propriedades que vimos, teremos exatamente aqui o somatório de x i e o somatório de k, sendo que i é tomado de 1 até n, portanto, teremos n vezes a constante k. Veja, então, que, aplicando aqui a propriedade distributiva, o resultado que teremos será a média inicial, que é dada pelo somatório de x i dividido por n, mais nk dividido aqui por esse n, que nos fornecerá exatamente o valor k. Portanto, quando somamos uma constante k a cada uma das observações de uma amostra, o resultado da média, da nova média, será exatamente a média inicial, x barra, somada dessa constante k. Esse resultado é muito interessante, porque, diante desse exercício aqui, não precisaremos sequer fazer qualquer cálculo. Veja aqui, somando-se a cada elemento do conjunto de dados, temos aqui, então, o conjunto de dados, o valor constante que é somado é sete. Portanto, a média aritmética fica acrescida de sete unidades. Isso é muito interessante, porque no dia do concurso, você não fará contas e marcará muito rapidamente a questão correta. Então, essa foi a dica de hoje, vimos a anotação de somatório e resolvemos uma questão de concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Se você estiver interessado em mais resoluções, veja na descrição desse vídeo todas as provas resolvidas de estatística e a série temática que eu tenho a lhe oferecer. Entra em contato com o concurseiro estatístico e veja como adquirir esse material. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.